Essa história, ela é bem pesada. E ela começa quando eu ainda era bem bebezinha. Minha mãe engravidou, ela tinha 13 anos, o meu pai tinha 18. Minha avó conta que ele veio, ele só me viu, mas ele foi embora. Não quis falar comigo, não quis saber. Então minha mãe me teve. Só que uma criança tendo outra criança, o descuido era total. Minha avó fala que minha mãe, ela me deixava completamente jogada, abandonada, com fralda cheia de xixi, de cocô, não me dava banho, não me alimentava nas horas que tinha que me alimentar. Além da minha família ser completamente desestriturada e muito pobre, ela ainda não arcava com as responsabilidades que tinha que arcar, então eu acabava sofrendo com tudo isso. Até a minha mãe arrumar um padrasto, que eu acreditava que ele era o meu pai. Até mais ou menos os meus 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, eu lembro que a minha mãe, como eu era filha única dela, ela me colocava ali no meio dos dois pra dormir. E com 3 anos de idade, por mais que eu fosse um bebê, eu me lembro que um dia eu acordei com o meu padrasto com a mão dele dentro da minha calcinha, tipo acariciando a minha parte íntima, o que me deixou completamente assustado, porque de certa forma eu sabia que isso não era certo. E muitas das vezes eu trocava de lado, mas quando eu acordava, eu tava lá do lado dele de novo, com aquele miserável, com aquela mão suja e nojenta dentro da minha calcinha. E isso aconteceu até os meus 8 anos de idade. Então foi 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nessa época, minha mãe engravidou e teve meus outros irmãos, né? Então, ele fazia, ele praticava, ele não tava nem aí. De eu estar no quarto, no mesmo quarto que os filhos dele, nada. E isso me deixava muito magoado, porque eu não sabia pra quem pedir ajuda, né? Teve uma vez que eu nunca vou esquecer dessa vez na minha vida. Eu acordei, ele aproveitava que a minha mãe saía cedo pra trabalhar e deixava a gente com ele, eu e os meus irmãozinhos com ele. E eu acordei, eu tava completamente despida. Eu tava pelada com ele em cima de mim, quase executando o ato, sabe? E eu lembro que quando eu acordei, eu tava muito assustada. E na hora eu só pedia refúgio pra Deus de tá acontecendo tudo aquilo. E o meu irmãozinho começou a chorar e acordou. E por meu irmãozinho ter acordado, acordou meu outro irmão. Então, o meu padrasto viu que todo mundo tinha acordado, ele se vestiu rapidamente e saiu de cima de mim. Sério, eu nunca agradeci tanto a Deus. Eu era uma criança, mas, sabe, eu tinha uma fé muito grande. E graças a Deus isso não aconteceu. Até que, mais ou menos com uns 9 pra 10 anos de idade, eu fui passar férias na casa da minha avó, que eu sempre ia. E quando eu cheguei lá, eu criei força e coragem pra contar tudo pra minha tia. E eu contei tudo pra ela que o meu padrasto tava fazendo comigo, sabe? E ela foi e contou pra minha avó. Minha avó mandou chamar minha mãe. E minha mãe foi lá. E aí elas pegaram e contaram tudinho. E sabe o que minha mãe fez? Minha mãe não acreditou. Falou que eu tava mentindo, que isso era coisa de criança, que era coisa da minha cabeça. Só que aí ela foi embora. Mas ela não me levou com ela. Ela decidiu resolver me deixar morando na casa da minha avó. E ali eu fiquei. Aonde começou outro pesadelo, né? Porque lá na casa da minha avó, meu avô era muito grosso. Ele era agressivo. A forma dele de falar era sempre batendo. E ele batia dando murros e chutes, sabe? Então ele era muito agressivo. E eu sentia também o incômodo vindo do meu avô. A casa da minha avó era muito simples. Era pobre. Era de madeira. E muitas das vezes, eu tomava banho com a sensação de que tinha alguém me vigiando. Quando eu ia trocar de roupa, eu sempre via, assim, pelas brechinhas de madeira que o meu avô ficava tentando ver, tentando vigiar. Minha priminha que ia pra lá, às vezes... Cara, a gente tinha uns 10 anos de idade, sabe? A gente às vezes brincava de tomar banho de mangueira. E meu avô ficava ali na escada, observando, vendo a gente tomar banho de mangueira, olhando pro nosso corpo. Nem tinha nada ali. Mas ele ficava olhando pra nossa bunda, sabe? Tipo, isso era muito incômodo. Mas não tinha muito o que fazer. Várias vezes, eu sentia que tinha alguém me apalpando no escuro. Só que eu não sabia se era o meu avô, se era o meu tio. Eu falo meu tio porque teve uma vez que o meu tio também tentou me acariciar, pegar no meu corpo, sabe? Ele, tipo, me pressou contra a parede, tentou me acariciar. E eu fiquei super assustada. Mas, graças a Deus, ele nunca mais tentou fazer nada comigo. Mas no escuro, eu não sabia se era o meu avô ou se era o meu tio. Então, essa situação era muito difícil. Meu avô me batia muito também. Então, era muito complicado ficar ali na casa da minha avó, sabe? Eu sofria dobrado. Mas eu também não queria voltar pra casa da minha mãe com o meu padrasto. Até que um dia, o meu suposto pai resolveu aparecer na casa da minha avó. Assim, do nada, sabe? Minha avó pegou e contou tudo pra ele do que tinha acontecido na casa da minha mãe e me entregou pra ele. O que, pra mim, foi completamente entristecedor. Porque eu não conhecia aquele homem. Ele era um estranho pra mim. Ele era meu pai, mas em momento algum. Ele chegou, ele não conversou comigo. Ele não me deu um abraço. Ele não me explicou que ele era o meu pai. Nada, sabe? Nada. Ele simplesmente me levou com ele pra casa dele. Que aí foi onde eu, por fim, pensei, acreditei que agora eu ia ser amada. Agora eu ia ser respeitada. Agora eu ia ter tudo que eu não tive desde a minha infância, sabe? E não. Quando chegou na casa do meu pai, aí sim foi uma sessão de tristeza. Porque a minha madrasta, ela não gostava de mim de jeito nenhum. Meu pai também tinha uma filha com outra mulher, que no caso é a minha meia-irmã. E a gente vivia ali com o meu pai. E a minha madrasta, na frente do meu pai, era uma. Atrás do meu pai, era outra. Na frente do meu pai, ela tratava a gente bem. Mas quando o meu pai saía pra trabalhar, ela maltratava. Ela me humilhava. Ela me fazia ser empregada dela. E dos três filhos dela com o meu pai, que são os meus irmãos. Ela deixava eles me bater. Sabe? Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem falar. Eu não tinha pra onde correr. E eu tava em outro município. Então, tipo, não tinha mesmo o que fazer. Já teve vezes dela brigar, dela maltratar, xingar a gente. Fazer a gente fazer o que ela queria. E botar eu e a minha meia-irmã pra fora de casa. Pra rua. Sabe? Até da hora do meu pai voltar e fingir que tava tudo bem. E era tudo muito difícil. Essa situação com ela. Os maltratos. Deixar com fome. Deixar os meninos me bater. Eu não ter voz. Eu não receber um tipo de carinho de atenção que seja de forma positiva. Isso foi me trazendo muitos bloqueios e muitos traumas, né? Aí, quando eu fiz mais ou menos de 11 pra 12 anos de idade, por fim, o meu pai tava começando a me dar atenção. Tava começando a dialogar comigo. Tava começando a conversar comigo. E aí, ele começou a me carregar pros lugares com ele. Ele começou a me levar pros bares, pra onde ele ia beber. Me levava pros lugares de lazer dele. E, automaticamente, me deixava a cabeça muito confusa. Porque eu ficava muito feliz de estar, enfim, tendo a companhia do meu pai. Tendo a atenção dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que que tava acontecendo. Por que que ele tava fazendo isso comigo. E aí, hoje eu entendo que ele já tava premeditando o que ele queria fazer comigo de verdade. Me levando pra esses lugares de lazer dele. E, teve uma vez que ele foi me carregar no colo. Ele sempre queria brincar, sabe? Carregando no colo. E ele acariciava as minhas partes. Só que eu já tava experiente do que tinha acontecido, tanto com o meu padrasto, quanto com o meu avô. Então, eu não ia ser boba de deixar ele fazer o que ele queria. Então, várias vezes eu me esquivava. Eu saía, sabe? Eu tentava sair fora todas as vezes. E, muitas vezes, eu falava, para, que tipo de carinha é esse? E ele falava, calma, filha. Eu sou seu pai. Eu só tô te dando carinho. E eu, como nunca recebi, ficava muito confusa com toda essa situação. Até que teve um dia que ele resolveu me levar para um sítio de um tal sobrinho dele lá. E meu pai, eu sempre tive muito medo dele, porque ele sempre foi policial. Não generalizando que todos os policiais são assim. Mas, muitas das vezes, ele ficava com a arma exposta. E eu sentia que, querendo ou não uma arma, me coagia, me amedrontava, me deixava com medo da situação. E aí, a gente foi para esse sítio. E, quando a gente chegou lá, eu, na maior inocência do mundo, meu pai, com cara de dois metros de altura, e eu, uma menina de 12 anos de idade, que nem peito tinha, nem corpo tinha, ele simplesmente conseguiu consumir o hábito dele, sabe? Ele me estuprou. E ele me machucou muito esse dia, me machucou muito. Eu lembro tanto que eu senti dor, eu senti tanta dor esse dia, tanta dor, que eu não conseguia andar, sabe? As minhas pernas estavam doendo, eu não conseguia mexer, eu não conseguia sentar. Eu sangrei esse dia, sabe? Eu sangrei e foi horrível, porque eu não conseguia, sabe, ter reação, eu não conseguia entender a situação. Eu só sei que ele me machucou muito. E eu pensei que, agora que ele tinha conseguido o que ele queria, ele ia me deixar em paz, ele ia parar de ficar em cima de mim, só que não. Dali em diante, ele queria abusar de mim sempre. E era sempre, sabe? E todas as vezes que ele ia abusar de mim, ele mostrava a arma que automaticamente era a ameaça que ele tinha, era a forma que ele tinha de me fazer ficar calada, né, de toda aquela situação. Era muito humilhante, já teve vez do meu pai me levar pra motel, sabe? Pra fazer com ele coisas de mulher mesmo, coisas... E era muito constrangedor toda essa situação, ter passado por tudo isso na mão, sabe? Do cara que poderia ter me protegido. E muitas das vezes também, ele... Eu acredito que ele me dopava. Porque tinha vez que, tipo, eu simplesmente adormecia. Eu não lembro. Eu só acordava várias vezes quando eu acordava. Eu acordava só suja de esperma dele, sabe? Então, assim, eu passei por esse sufoco por muito tempo. Até que teve um dia que eu tava muito cansada dessa situação. Eu tava muito machucada. E eu decidi esperar ele sair pra trabalhar e pedir socorro. E eu fui contar pra minha madrasta, sabe? Tipo, claro, na esperança que ela escutasse a minha voz de socorro, me ajudasse, denunciasse, sei lá, fizesse qualquer outra coisa. Porque eu já não tinha mãe. Eu não tinha avó. Eu não tinha ninguém que se importasse comigo. Sabe? Tipo, aquele suposto pai era a única pessoa que eu tinha. Então, eu precisava de ajuda. E quando eu contei pra ela, nossa, ela fez um escândalo. Ela começou a falar que eu aceitei toda essa situação. Começou a falar que eu era namoradinha do meu pai. Expôs pra família inteira. Só que ela expôs a versão dela, sabe? E tipo, isso pra mim foi o que mais me magoou de tudo. O jeito que ela expôs pra família dele. Me colocando como errada. Quando meu pai chegou, ele agiu como se nada tivesse acontecido. E a minha madrasta curiosa começou a falar pra ele. Ou eu, ou ela, sabe? Começou a falar pro meu pai. Tipo, colocou entre nós duas na vida dele. Como se eu tivesse querendo competir com ela. Então, eu fiquei muito arrasada com toda essa situação. E o meu pai, visto que minha madrasta tava muito nervosa com tudo aquilo, me pegou e me deu pra um casal de amigo deles também de farda, sabe? E lá, ele falou assim pra mim. Ai, fica aqui até a poeira abaixar lá em casa com a minha esposa. No maior cinismo, sabe? Tipo, é claro que ele preferiu ficar com ela. Mas eu nem queria estar no meio dessa competição. Eu nem queria que ele tivesse que escolher entre eu e ela, sabe? Tipo, graças a Deus ele escolheu ela. Mas tipo, tá me dando pra uma pessoa, pra um casal que eu nunca vi na minha vida. E lá na casa desse casal, eu sofri durante dois anos. As mesmas coisas que eu sofria na casa da minha mãe e do meu padrasto. Sabe, por onde eu ia, parece que esse trauma me acompanhava, sabe? Tipo, tava do meu lado. Eu sofri bastante com toda essa situação. Quando eu fiz 17 anos de idade, eu resolvi casar, com certeza. E eu encontrei uma pessoa, graças a Deus, que conseguiu escutar todas as minhas dores, saber de todos os meus traumas, por conta de todos os problemas que eu tive. Foi muito difícil eu conseguir ter relação sexual com esse... Com o meu marido, né? Com o rapaz. E pra eu conseguir, tipo, me perdoar. Pra eu conseguir me sentir limpa. Me sentir purificada. Me conseguir ter relação. Me sentir prazer novamente. Principalmente engravidar. Foi muito difícil. A gente ficou seis anos aí durante essa luta. Com traumas, com remédios, com tratamentos. Com cuidado, sabe? Com tudo isso, pra conseguir realmente fazer com que eu voltasse a sorrir, voltasse a ser feliz. E eu consegui, graças a Deus, depois de seis anos de muita luta, eu consegui ter um filho. E eu sou muito feliz hoje com o meu filho, com o meu marido. Eu quero fazer completamente diferente do que aconteceu comigo. É claro que é impossível apagar as dores do que eu vivi. É impossível eu apagar tudo que eu passei. Eu não tenho contato com ninguém da minha época, da minha família. Porque eu não quero que o meu filho saiba das dores, dos traumas, dos maus-tratos. Aquela pobreza, aquela insatisfação. Aquilo, tudo que eu passei. Eu quero que fique bem guardado lá no fundo. Lá no meu passado, pra trás. Pra eu poder fazer diferente na história do meu filho. Pra ele não carregar essa carga. Não trazer esse peso. E hoje eu sou muito feliz com a minha família. Mas me dói muito saber que foi tudo do jeito que foi. Que eu não tive o apoio que eu poderia ter tido. E que eu pedi ajuda pra pessoa errada, né? Que eu não consegui ter o apoio que eu poderia ter tido ali de ninguém. Ninguém veio conversar comigo. Ninguém veio perguntar a minha opinião. Ninguém se prestou a me ajudar. Todo mundo viu. Todo mundo soube da história, sabe? Porque minha madrasta, aquela nojenta da minha madrasta, expôs pra todo mundo. Mas hoje, graças a Deus, eu vivo feliz. Eu vivo com a minha família. Eu tenho 31 anos de idade. O meu filho tem 9. E a gente vive a nossa vida de uma forma completamente diferente do que um dia eu já vivi. Oi, clube de canais. Tudo bem com vocês? Gente, essa história é muito chocante, muito pesada. E eu prometi pra vocês que aqui no clube de canais a gente teria esse conteúdo. Que era o conteúdo normal que tinha no meu canal. Mas por conta das restrições do YouTube, né? Cá estamos nós. Então, muito obrigada a todos vocês que se inscreveram. Que vocês se cadastraram. Pra vocês que estão aqui. Vocês estão me ajudando muito com esse taxinha que vocês estão pagando aí por mês. Pode ter certeza que eu quero trazer o máximo de conteúdo pra vocês. Trazer as lives. E continuar trazendo essas histórias. Me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Principalmente se ela é uma história que tem esses detalhes tão promíscuos e infelizes. Pra gente poder estar falando, dando voz, curando, ajudando as pessoas. Curta esse vídeo. Comenta. Um beijo. E não esqueça de pedir pra outras pessoas. Mostrar pra outras pessoas. Para as outras pessoas também vir fazer parte. Serem membros. E assistirem esse conteúdo exclusivo junto com vocês. Até o próximo vídeo.